Gostoso, por causa de demais, filho da puta Né, bicho? Coisa linda, né, divina? Já que a gente não teve o Eduardo aqui hoje A cantora acaba impressionando o Gustavo Lima e o Leonardo na live Eu vou mostrar tudo isso pra vocês E o Leonardo e o Gustavo Lima também acabaram citando o Eduardo Costa Eu vou mostrar pra vocês Roda a vinheta! Transcrição e Legendas por Querida Lembrando que este vídeo não é sobre o resumo das lives O resumo das lives vai sair em outro vídeo A live foi tão boa que eu vou soltar 3 vídeos sobre esta live Se inscreve no canal aí também pra você receber as atualizações diárias, semanais Que a gente faz vídeo todo dia aqui pra vocês E segue a gente lá no Instagram que a gente tá atualizando vocês Mostrando os bastidores do canal A gente recortou muita coisa da live lá Então corre lá no Instagram Bom turma, essa segunda live do Gustavo Lima e do Leonardo Foi da Cachaça Cabaré Quem lembra a primeira live que bateu recorde aí de visualização Foram mais de 3 milhões de visualizações Lá no início da pandemia em 2020 Foi com o Eduardo Costa e Leonardo Aí aconteceu tudo aquilo lá que vocês acompanharam por aqui Que o Eduardo Costa acabou saindo do escritório e tudo mais Porque também acabou culminando De o Leonardo fazer a live com o Gustavo Lima Eu não tô falando aqui que o Leonardo tem briga com o Eduardo Costa Nem o Gustavo Lima tem briga com o Eduardo Costa Tô mostrando que durante a live Inclusive o Eduardo Costa acabou abrindo uma live no seu Instagram Onde ele não falou nada sobre a live que tava acontecendo Porém muita gente acabou mandando em nosso Instagram Que o Eduardo Costa estava muito puto né Por não estar participando da live Até a metade da live o Leonardo e o Gustavo Lima não tinham citado em nenhum momento o Eduardo Costa O Leonardo em certo momento ele acabou chamando o Gustavo Lima de Eduardo Costa Mas a parte que eu vou mostrar pra vocês é do cantor que acabou impressionando o Gustavo Lima E o Leonardo inclusive o Gustavo Lima disse né na live Que vai ajudar o cantor vai lançar ele pro Brasil pro mercado né Merece muito No caso o cantor Junior Marques segundo o Gustavo Lima encontrou ele através do Instagram do YouTube Isso é uma dica também pros cantores aí que acompanham o canal né Você vê ó o Gustavo Lima chamou o Junior porque viu o talento dele ali né Nas redes sociais e acabou chamando pra ele participar da live Eu vou colocar toda essa parte aqui pra vocês conferirem É engraçado o choque assim que o Leonardo e o Gustavo teve A potência vocal do Junior, confere aí Cadê o Junior Marques? Chega pra cá Declaração de amor Esse menino eu descobri ele no YouTube Cantando Vem cá meu gato Canta comigo essa música Minha vida e meu mundo Salvador Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel E que eu não existo sem Sem você Sem você Sem você Sem você Gustavo Lima Ô Leonardo Você já conheceu o Leonardo? Rapaz Ô Ô Leonardo Você Você me pegando por trás eu fico todo arrepiado Que delícia Você quer uma vaselina? Uma xolocaína? Ah que gostoso Você canta demais Fé da puta Né bicho Rapaz Coisa linda Não é de ver Cão uma boa do Leonardo que você canta Ele manda ele Não Ele manda Eduardo Costa Pá caralho Canta bem Eduardo Costa Olha Um beijão pra você Um abraço especial aqui Meu Do Gustavo Lima Um abraço gato Eduardo Esse cara Te representa né Léo Te representa É teu fã Isso aí Eu sou fã demais Eduardo Costa Um abraço irmão Isso aí Já que a gente não teve Eduardo aqui hoje Nós temos o Júnior Marques aqui Que representa o grande artista Um grande cantor Júnior Marques Júnior Marques Tá despontando hein Eu sou de Imperatriz do Maranhão Inclusive quero mandar um beijo Pra minha cidade maravilhosa Eu é Imperatriz Toda a galera de Imperatriz Hoje Hoje eu moro em Goiânia Tô morando agora em Goiânia Fiz esse projeto Tô muito feliz de De tá vendo a repercussão É O Brasil inteiro ouvindo Cara Eu tô feliz demais De conhecer você Que é um ídolo pra mim Gustavo Lima Cara Eu não tenho palavras Pra agradecer Tá maluco bicho Eu quero agradecer mesmo De coração A nossa Ô Júnior Eu não sei se eu choro A nossa A nossa missão Nessa vida né Léo É dar oportunidades Ao mesmo tempo Que eu também precisei De muitas oportunidades E que muitas pessoas Me deram oportunidades Né A vida é isso A gente dá o que a gente tem de melhor A gente dá Pras pessoas O que a gente tem a oferecer Pô E você Eu ouvi você cantando Achei lindo você cantando Falei com o Léo Léo Vou levar um menino Pra cantar com a gente Canta demais E merece oportunidade Então pô Você tá cantando Pra mais de milhões De pessoas assistindo aqui Então aproveita Essa oportunidade né Léo A vida é feita De oportunidades E você Merece Eu soube um pouquinho Da sua trajetória Um pouquinho Da tua vida E pô Cara Você é um cara Que merece Tudo de bom Na sua vida Esse cara É trabalhador Julio Marques Julio Marques Então quero agradecer Mais uma vez Que voz maravilhosa Cantando E quero dizer assim Deixar bem claro Que a gente não dá Nada A gente doa A gente doa Quem dá Quem dá É outro tipo de gente Você 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 é um cara fera Vai cantar na puta Que seu pariu E ele é fã Pra caramba Do Eduardo Costa Meu Deus Vamos tocar um Do Eduardo Costa Pra ele cantar Pro Junior Marques Cantar Por você Junio Marques A mulher que Parabéns meu amigo Sucesso pra você Deus abençoe você Obrigado cara Obrigado Muito juízo Se perder Você me chama Não Se eu perder Eu vou chamar você Chama aí Você tem duas anos É novo pra caramba Eu vi demais Tem muito o que trabalhar ainda Eu vou ouvir Eu posso cantar só um trechinho Da música de Leonardo Pode Lógico Você é um muito talento Bota um som maior Eu quero cantar com vocês dois Por favor Essa oportunidade Esse prazer Chuva no telhado Retro no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Tá frio no ar A roupa molhando Quando você Chega o horário Que era tua Lá Saída De amor 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 Eu te amo demais Leonardo Tamo junto Obrigado demais Meu irmão Obrigado Parabéns Júlio Marques Obrigado Gustavo Lima Deus abençoe meu irmão Nós vamos pegar esse garoto aqui Nós vamos lançar pro Brasil inteiro Amém Obrigado Conta comigo e procura na segunda-feira Vou lhe procurar Vamos lançar Galera do Instagram Segue o Júnior Como é que é seu Instagram Júnior Marques cantou Júnior Marques Júnior Marques cantou Segue o Júnior Marques lá no Instagram Dá moral Canta demais É talentoso demais Né Leonardo Muito Obrigadão Deus abençoe meu irmão Beijo gato Me dá grande Olha isso E nego duro Canta demais Né Leo Valeu Leonardo Valeu Gustavo Parabéns Júnior Obrigado Isso é o cara Como é que aquela música sua Quando eu queria ser não quis Eu só percebo em ser feliz Meu coração se machucou Você pisou em quem te amou Agora pede pra esquecer Mas já é tarde Mas já é tarde Não adianta mais se arrepender Todo esse tempo e eu aqui Só prende você nem aí Agora você aparece Vou desligar Ver se me esquece Depois de tudo que passei Sai da minha vida E de uma vez Desaparece Desaparece Canta demais Parabéns Júnior Deus abençoe você Eu que agradeço Obrigado Com Deus e juízo Quando eu perder o juízo Eu te procuro Sempre É isso aí Tamo junto Leonardo Obrigado Obrigado Tamo junto Deus abençoe você Valeu Júnior Marga Para Vai cantar na puta Que eu parei Canta demais Canta demais Né Leonardo Canta demais Olha Leonardo Nós estamos em primeiro lugar No Youtube Mundo E aí turma O que vocês acharam Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Fum